Situado na Fajan da Murta, no Faial, este é um espaço onde pode encontrar um espólio de recordações e história. Anaclete Teixeira, o seu mentor, partira com os madeirenças e visitantes esta homenagem às memórias dos seus pais e de mais família. Deixe-se guiar pela sequência natural desta história familiar fascinante. Museu Família Teixeira, aberto de terça a domingo, das 10 às 19, com entrada gratuita. Museu Família Teixeira, para que a memória não se esqueça.